É de manhã, veio o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu Ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar Ao vento alegre que me traz esta canção É de manhã, veio o sol, mas os pingos da chuva Bom, nesse pequeno trecho a gente pode perceber que o autor quis falar da dificuldade que era morar no sertão E da baixa incidência de chuva, que quando chovia era motivo de muita felicidade Sonhei que eu era um dia um trovador Dos velhos tempos que não voltam mais Cantava assim a toda hora Bom, aqui ele fala da dificuldade que ele enfrentou no início Que ele tocava apenas para poucas pessoas que escutavam ele E que suas músicas eram as típicas da região Que no caso ele falou que eram as nodinhas Que ele está no esclavos Que ele está no esclavos Que ele está no esclavos Dime 17 velas Para poderla em cruz Aqui a compositora Angela Maria Ela fala sobre um amor Ela pede um amor no caso Que não tenha outra pessoa envolvida Que seja somente eles dois para viver um romance Eu vou lhe contar um caso Eu quebrei o jarro e matei a flor Bom, nessa última música a gente pôde perceber Que ela falou de uma causa e consequência, né? Que caso quebrasse o vaso, consequentemente mataria a flor O que ela quis dizer num relacionamento Caso que alguém pisasse na bola, vamos dizer assim Consequentemente mataria a flor Que seria relacionamento, né? E o que a gente pode concluir com todas essas músicas Que a gente acabou de ouvir? Que a música, ela é uma importante forma de expressão Mas também é uma importantíssima forma de comunicação Que está presente até os dias de hoje Se a gente parar para pensar A gente nem percebe Como a música influencia no nosso dia a dia E como ela expressa os nossos sentimentos e opiniões Mas ela tem sua importância até os dias de hoje E com certeza vale a pena a gente reparar nisso Mas ela tem sua importância até os dias de hoje E com certeza vale a pena a gente E com certeza vale a pena a gente E com certeza vale a pena a gente E com certeza vale a gente E com certeza vale a gente E com certeza vale a gente A CIDADE NO BRASIL